DJ Eduardo é foda pajã cm Bird Eita! É a mitralha dos baile! Só Mandelão! Hahahaha Índio tá, índio tá tarado Índio tá, índio tá tarado Índio V Flor Índio V Flor Índio V Flor Índio V Col applied Índio V Flor Índio V devenu muss Índio V Flor Índio V absurd Índio Vchutz DJ Eduardo porra, DJ Eduardo caralho Endio tá tarado, Endio tá tarado Fica de quarto ele bota no rabo Tirar o taramente o tapagão do porco Fica de quatro, fou ficadio, 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 ficadio Na favela do pó é ele que manda Na favela do pó é ele que manda